Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One Vamo que vamo monstro, corrida foda junto com a galera do BDM, junto com o Dinatelvix E vamo lá galera, vamo tumultuar, mais uma flui secando Ai não mano, sai irmão, sai irmão Caralho Dinato, pode empurrar Dinato, pode empurrar Dinato, não é Dinato Tô consertando, cara, cara, tô te consertando, você que virou aí, sem querer Olha o arregaço que teve ali mano, não, 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 deixa eu passar sem arregaço, sem arregaço galera Sem arregaço, sem arregaço Vamo lá família, não esquece de avaliar o vídeo Eu vi você jogando a Guerlite, né Eu vi você jogando os caras lítio O cara vai voltar fodido comigo, tu viu, tragédia aconteceu Pô, tinha um imã no carro dele, não teve jeito Vamo aí galera Esquece de avaliar o vídeo, deixar aquele like Vamo ver aí se bater mil likes aí, pra trazer mais corrida Quanto mais divulgação a gente grava O carro não viva Nossa cara, mano, aí já é merda Por que? O carro tudo torto tio, não faz velho, não faz Tem que dar sorte aqui agora Isso, não cara, só não tenta pegar meu vácuo velho Deixa eu ir embora Não, pra que pegar vácuo sendo que não precisa O carro não foi Puta, que pariu? Que que eu fui fazer cara? É, agora, agora você vai ver Vitinho Ah mano, não era pra acontecer aquilo não Deixa eu passar a força Isso, valeu Valeu de lado Fui Caralho, o cara, porra, o cara me trollou mano Puta, passei na quarta aí tio Puta, meu controle tá acabando a bateria Vamos lá galera, mercenáticos O carro não flipa cara Pô, mas filha da mãe né O cara colocou uma rampa ali de nada Não era nem rampa, era um defeito na pista lá velho O bagulho chega, joga o carro de lado Vamos lá, tá todo mundo aí O cara parou ali velho Tá usando droga Nossa, não Tá lá mano Flipou, mas bateu de bico mano É, o T20 é roça hein tio Ele até vai, mas pega na ramela O bicho das piruetas é o XF Ou o cara que é em cima de mim velho Quem sabe a gente não dá sorte hein Não, não Porra O poche é indestrutível cara Tem poche que você bate o bagulho Vai pro saco Mas esse é Esse Abraão tá doidão hein Pra parar do lago Abraão Vai, vamos lá Agora vai hein Agora vai hein Tá noiado Abraão Olha lá velho Pô, tô vendo o Terceiro E o quarto Não O quarto sou eu Terceiro, o segundo Na minha frente O primeiro também Vai carro Por que senão acelera 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 isso Aí flipou Nossa Bate o bico velho Aqui eu vou ter que restaurar A melhor coisa Aqui é Bate o bico Que loucura Flipa Bate o bico Aqui eu vou restaurar já Vou atrapalhar esses caras Tudo Vai Vamos cara Restaurei Eu vou passar hein Eu vou passar Puta mano Puta Vai Nossa Que tragédia Puta Que Que tragédia Véi Porra Meu carro foi jogado Que nem um lixo Isso não pode acontecer Ai carai Sai de nada Sai de nada Deixa eu ir Deixa eu ir Não me roda não de nada Não me roda não Não me roda não Não Vai galera Fui Isso Isso Olha só mano Sai de nada Tá vendo Caralho Você quase me fodeu Eu flipei Batei o bico Bem no No seu carro É passar não Ah vai ganhar de mim não O cachorro Sai O cara tentou me atrapalhar aqui De nada Quem Vai vai Puta mano O cara bateu no mesmo lugar que eu bati Não Tá na minha bota Puta merda Os caras travam bem no bagulho Ai meu Ai não dá pra passar Caraca mano Isso aqui é autocontrole meu carro tio Vai segurando Autocontrole molecote O cara não conseguiu me acompanhar não Passou lotado Tá conseguindo passar aí Ah do carro É o T20 Ele flipei Passa na cagada É irmão Zelts O outro mano aqui que tá na minha bota Não vai conseguir me acompanhar não Meu Deus Vai lanche Uhul Fui Sou mitos Tos Galera o link dessa corrida vai ficar aí na descrição Certo Junto com todos os outros links Com Link do canal de nata Dos outros parceiros Da análise informática A parceira aí de PC do canal Nova Era Games Tá tudo aí galera Então valeu Vamos fortalecer pra mais Corridas Com o webcam Vamos fortalecer Certo Avaliar o vídeo Então Valeu Muito obrigado E até a próxima Falou de nada Fui Falou E até a próxima E até a próxima